Recebo 2K, compro um Astra 11, Polo hatch ou financio um Gol G7? Cara, se você pode comprar o Astra ou o Polo sem financiar, eu escolheria um dos dois. Qual dos dois? O Astra 2011, com certeza. Vale a pena trocar uma Duster 16 4WD por um C4 Cactus Turbo 22? Com certeza, eu trocaria. Muito mais potente, consumo similar e mais tecnológico. No entanto, você vai perder muito espaço interno e porta-malas. Citroën C3 2011, como primeiro carro, dá para manter de boa? Salário de 4K, dá para manter de boa, mas faça uma revisão completa no sistema de arrefecimento. Limpeza do radiador, troca do reservatório de água, válvula termostática.